Nossa gente, é muito caminhão Muito grande Não dá pra rodar por tudo É caminhão pra caramba Muito caminhão bonito Eu tô indo pela parte de trás Mas eu vou Eu vou tentar pegar ele vindo aqui pra lá agora Fazer ela De frente Cara, tá chovendo demais, velho Demais Já tô todo encharcado aí Tênis, já era Muito top Muito caminhão Eu vou daqui pra lá agora Pra mostrar pra vocês daqui pra lá Fazer até lá embaixo Deixa eu arrumar aqui Fazer até lá embaixo pra ver se vocês conseguem Falta que o telefone fica meio balançando Mas vai dar de ver Tentar fazer o mais seguro possível Muito top Chovendo demais Tentar pôr o pauzinho de selfie Aqui ó Pra ver se consigo melhorar Tá muito ruim Vou tentar a gente Tá mais fácil pra Fazer Um pouquinho melhor Um pouquinho melhor Tá chovendo demais Tá chovendo demais Muito top Cara é muito caminhão Nunca vi tanto caminhão junto assim É uma pena que tá chovendo 490 aí ó Desculpa aí galera Ainda não comprei o meu gimbal Que é um estabilizador Que é um estabilizador de imagem É pra filmar melhor Mas logo vamos tá Tá com uma coisinha melhor aí Olha só Chocadinho o chão Bovão Muito guindaste Olha Cara é muito caminhão Tem caminhão aqui Tem acho que uns Oito quilômetros De Corredor De caminhão Não tem como Filmar tudo Depois eu vou nos acessórios Vou ver se compra alguma coisinha É muito caminhão Tem camiseta Olha que bonito Deixa eu cortar um pouco aqui Pra não ficar Pingando muito em cima da lente Esse é bonito hein Show de bola né Cara se encaminhou demais É uma pena que tá chovendo Viu É uma pena que tá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL